Aperta na marcação. Ajeitou no peito bonito o Fernando, vem chegando o Fluminense, Petkovic. Fez o levantamento na direção do Tuta, faz o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Tuta! Cinco minutos do primeiro tempo, sai na frente o Fluminense na primeira chegada com o perigo. Nenhuma chance de defesa para o Bruno. Um para o Fluminense, zero para o Flamengo. Toma a distância o Renato, vai partir para a cobrança. O Renato pegou, bateu firme! GOOOOOOOL! Renato empata para o Flamengo! Sete minutos de jogo no primeiro tempo. Cobrança de falta de longa distância, nenhuma chance de defesa para o Diego. Autorizado o Renato, partiu, bateu! GOOOOOOOL! Renato cobrando falta! Seis minutos do segundo tempo, faz o segundo do Flamengo! Dois para o Flamengo, um para o Fluminense. As opções para você. Opção A, o Fábio Costa. Opção B, o Rogério Senna. Opção C, o Fábio. Olha o Flamengo chegando. Sábio fez o toque para o meio. Obina tem a chance, bateu para o gol! GOOOOOOOL! 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 18 minutos do segundo tempo, faz o terceiro do Flamengo. Três para o Flamengo, um para o Fluminense. Encarou a marcação, entrou na área, é bom momento. Juan ainda, ele fez o toque para trás! GOOOOOOOL! O Bira! 24 minutos do segundo tempo virou goleada! 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense!